Eu sempre escolho música brasileira, os nossos grandes compositores antigos e atuais, como João Bosco, Dominguinho, Gilberto Gil, Egberto, Tom. Eu sempre escolho música brasileira, os nossos grandes compositores antigos e atuais, eu vou dizer, eu acho que a música brasileira, o músico brasileiro, ele é muito na base do improviso. E eu não ia ser diferente, né, como músico brasileiro que sou, apesar de ter nascido em Paris, mas o meu passaporte é República Federativa do Brasil com muito orgulho. Música A proposta desse show, como sempre tem sido, enfim, nesse ano que o meu pai estaria completando 70 anos, se fosse vivo no último dia 6 de agosto, foi com certeza homenagear o grande compositor que foi e o grande intérprete. Quer dizer, tem músicas que foram do compositor Baden Powell e do intérprete, né, como o samba de marata só, o samba do avião amanhã de carnaval, que são coisas que ele sempre tocava. Música 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 Que o nome da sala é esse foi uma honra muito grande, um prazer, porque eu acho que é uma sala que propicia todas as condições, em todos os sentidos, para se fazer boa música, boa música brasileira aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Espero voltar diversas vezes aqui. Música 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 Música